Você pega uma tigelinha, bota um bom punhado de sal grosso, começa lá na porta do fundo com essa tigelinha com sal grosso e vem andando pela casa toda pedindo ao sal que capte toda e qualquer energia que haja naquele ambiente. Aí você vai pedindo a ele, você vai andando e pedindo. Pedindo aos pretos velhos, a todos os espíritos de luz, a todos os guardiões que lhe ajudem a purificar aquele ambiente, a purificar aquela casa. E aí você chega na porta de entrada. Ah, mãe, eu moro num apartamento. Rapaz, se você morar num apartamento, jogue num saquinho, vá jogar lá fora. Mas se você morar numa casa e tiver uma porta da rua, você chega com a tigelinha assim, ó, na porta da rua e faz assim. Tudo da minha casa, que é energia ruim, que não me serve, que me atrapalha o que induz a violência ou o desentendimento agora está desfeito nos poderes de Deus. E ó, tá atrás. Feche a porta e vem embora. Deixe lá. Tudo foi. A casa tá limpa, as energias estão renovadas. Salve os pretos velhos, salve a sua força. Faça, quando você achar que não é capaz, tenha certeza que a força que você precisa tá aí por perto. Faça. Faça, porque você tem poder. Até um outro momentinho pra gente aprender uma mandiguinha. Faça. Faça.